a galera para não ficar um vídeo muito grande algumas coisas que eu terei que falar e sobre o meu último vídeo vou falar no próximo certo aí no vídeo conversa aí enfim gente como vocês podem ver né eu ia fazer o vídeo aí com todas as tweets mais atualizadas só com o seguinte para não ficar pesando muito e a dar uma hora e meia de vídeo que eu tava vendo aqui né falando função por essa função resolvi fazer separado nos últimos dias e agora então vou tá fazendo o tweak por tweak separado no canal certo sem mais enrolações para quem gostar ou não vou falar desse aqui hoje aqui que é o Stella certo não preciso desvencilhar né o que que ele faz você já estão vendo aí né efeito de neve caindo no aparelho certo para ficar mais bonito na minha lock screen na minha home tela no screen na tela de bloqueio inicial botei cenários de neve aí para ficar combinando né com essa tui que né é uma tui que boa vai permanecer no meu aparelho certo ela é da Havoc certo gente vou deixar na descrição do vídeo aí a Havoc certo e quanto vocês instalarem ela vai aparecer aqui ó nos ajustes do aparelho aqui certo esse menu para vocês resolver eu como que eu tenho chanfli vai aparecer aqui aqui no Twix né aí vocês vão ver escrito assim ó Stella certo gente vocês vão clicar aí certo tem essa chave geral aqui em cima essa chave geral é para ativar o efeito de neve não só na tela de início e na tela de bloqueio mas também na central de controle e na central de notificações caso queira que ativa em geral certo vocês ativa essa chave aqui em cima agora se vocês quiserem só na home screen ou na lock screen lock screen a tela de bloqueio e home screen é essa tela inicial que a gente tem no nosso aparelho certo aí vocês ativam a chave aqui ó o Enable aqui embaixo de lock screen é para ativar na central principal de bloqueio e o Enable aqui debaixo de home screen é para ativar na tela principal certo e tem o miscelênios aqui também que é o snow reel certo como vocês podem ver os flocos aqui no meu aparelho estão caindo de baixo para cima o snow reel poderia vir né floco caindo aqui da esquerda aqui da direita para esquerda ou da esquerda para direita seria melhor certo ficaria mais ainda imitando mais neve ainda né com o o vento aí para o lado e para o outro só que consome mais bateria se fizer isso certo então é bom aí não ativar o snow reel para aparelhos que tem pouca pouca capacidade aí de bateria se não vai não vai prestar certo agora no modo normal não gasta bateria certo continua com padrão do iOS aí certo de baixo da chave de Enable voltando né nas configurações vão ver que o botão color certo e aqui no aqui no meu aqui vocês vão clicar vocês vão ver que tá branco certo mas eles podem botar a cor que vocês quiser que cor que é essa a cor dos flocos de neve você pode botar para cair amarelo vermelho rosa verde azul enfim N cores certo a cor que vocês escolherem nesse padrão RGB aqui vai ser a cor que vai cair né tem como vocês escolher como grade também de cores pré-selecionadas e também aqui para o padrão né RGB aqui né em hexadecimal 255 você tem como vocês escolherem as cores aí o SPAW RATE gente vocês arrastando isso aqui para para o lado ou para o outro é o número de flocos que vai cair vai descer por segundo na tela do do aparelho de vocês né indo para vocês arrastar para direita vai cair mais flocos por segundo e vocês indo para a esquerda vai cair menos o máximo que é 6880 não sei o meu tá no 44 certo e o mínimo que é sete então vocês arrasta né o máximo que é justamente 80 certo e o mínimo que é zero na verdade não é sete né eu deixo como padrão 44 né é um pouquinho aí abaixo aí dá um pouco acima da metade certo e já cai neve para caramba imagina no 80 né mas vocês podem brincar aí certo a velocidade aqui embaixo o speed a velocidade com que os flocos caem na tela o meu tá no velho velho lá ou seja bem devagar certo vocês podem botar um pouquinho mais rápido que é o modo slow o normal do sistema que cai uma chuva certo chuva é d'água né o fast para cair bem rápido e tem o snowstorm que a tempestade de neve certo a tempestade de neve caso vocês põe essa função vai aparecer de vez em quando alguns risquinhos branco aqui na tela aqui simulando como se fosse o vento e aqui os flocos vai cair demais né então no caso desses não estão vai ter o caso do vento né aqui embaixo tem como vocês arrastar para direita ou para esquerda para deixar esses riscos de vento mais velozes ou mais devagar certo quanto mais para direita mais rápido quanto mais para esquerda mais devagar se pode selecionar esse botão aí seja feliz a mesma coisa para home screen as funções são as mesmas e o que muda que é que tem o Snowflake custom image aqui vocês clicando nessa função vocês habilitando essa chave vocês podem vir aqui Snowflakes certo aí vocês vão poder escolher uma imagem da da câmera do aparelho de vocês certo aí a imagem que vocês escolherem vai substituir caso se desative essa chave enable vai substituir os flocos de neve então eu botei por exemplo o símbolo do CID outro dia começou a cair um monte de bloquinho de CID aqui em vez de ser a neve aqui do da Twix certo e aqui embaixo é para vocês escolher o tamanho o tamanho do ícone que vocês escolheram na foto que vai cair na tela do aparelho de vocês no lugar da neve no meu caso tá velho mal vocês podem botar o small que é pequeno certo normal o ícone que vocês escolher vai ficar do tamanho do tamanho do ícone de aplicativo normal do sistema iOS então já é bem grandinho né o big vai ficar com três vezes o tamanho de um o ícone comum de aplicativo e o velho e big ou seja muito grande vai ser o tamanho da tela inteira entendeu então vai descer aquele ícone que vocês escolher escolheram na biblioteca de foto do aparelho de vocês e vai aqui rolando aqui lá embaixo na tela enquanto a imagem for acabando vai reaparecendo em cima vai ficando igual que esse filme né de cinema antigo que tem aquele rolotei fica passando que é negócio na tela o tempo todo né então tem como vocês escolherem aí certo eu já botei o símbolo do CID outro dia como eu falei né eu clicar aqui ó por exemplo tá aqui estela aqui certo clicar aqui as snowflakes né aí tá aqui ó o símbolo do CID eu escolho aí a partir de se eu clicar a chave aqui da respire no meu aparelho vai começar a cair símbolo de CID aí no lugar dos bloquinhos de neve aqui certo gente então é essa essa tweak certo ela é da Havoc ela pesa setecentos e dois quilobits tão pequenininha menos que um mega certo ela é free e ela funciona todos aparelhos certo e qualquer ferramenta de jailbreak que desde o ios 14.0 ou superior certo então funciona tanto com a cover com o taurine com com o check rain lá dos ios 14 certo tanto os china 15 o p o pelerain e o dopamine do ios 15 e no ios 16 aí no futuro certo também vai suportar todos os jailbreak do ios 16 quando ele sair aí outubro certo e provavelmente também ios 17 quando tiver jailbreak no futuro vai suportar certo gente então essa tweak maravilhosa quem gostar dela né vocês podem trocar aí como eu falei o fundo aí de tela para vocês né aqui da da homescreen ou da lockscreen para ficar um tema nevado né e como vocês tem como trocar a cor também do bloco de neve dá para vocês poderem botar aí uma chuva foto aí de de confetes amarelos né no natal vocês põe a foto aí natalina e põe a neve aqui amarela e seja feliz certo dá para fazer tudo que vocês quiserem né e dá para brincar também com a foto com a fototeca de vocês botar uma foto aqui para cair aqui né imagina eu pegar por exemplo o meme aí do rolha de poço que eu tenho aqui na no meu minha fototeca e botar um monte de rolinha de poço para descer que seria maravilhoso né gente então gente fica essa tweak maravilhosa nome dela e repositório nela na descrição funciona tanto com o jailbreak rootless e rootful no caso do aos 1516 aí certo e para as outras versões funciona com o semian tetrade com tetrade certo e com o semi tetrade aí também aí certo gente então é isso abraços a todos e até a próxima se Deus quiser